Se você gosta de matemática, hoje tem um jogo muito legal, acho que você vai gostar bastante, a gente vai jogar junto, ele chama Nerdo, acho que chama Nerdo, isso aí. E vou mostrar pra vocês já já, daqui a pouco a gente vai jogar, é um jogo de matemática, todo mundo pode jogar em casa, mas estou aqui com o nosso craque em matemática, Renato Clau. Isso aí, mais uma especialidade minha aí, agora é a área de exatas, minha formação, então é algo que acho que vai ser bem tranquilo, não vai ter muita crise, também trouxemos reforços, né? Exatamente, ele também trabalha com a área de matemática também, no dia a dia, vamos ver como é que é na hora do game. Alex Fernandes. Salve, salve Max, fala aí Renatão, é, os números me salvam, os números salvaram a minha vida. E vamos ver se salva agora, inclusive vou até falar aqui, eu sou o Max, esse aqui é o Feira Livre TV, se inscreve no canal, a gente está fazendo agora uma pegada de jogatina, né? Vai continuar o podcast toda semana, tem um podcast ao vivo, que a gente conversa com pessoas de especialidades diferentes, mas para não deixar, assim, vídeo no canal, vamos fazer isso que o pessoal está gostando, essa série de jogos, o pessoal não se fala de outra coisa. Nunca vi falar de outra coisa, impressionante, impressionante. O Casemiro, ele está, assim, admirando muito o nosso trabalho. Casemiro está pensando, o que será que os moleques do Feira Livre vão jogar hoje? É impressionante. Esse sucesso todo, o que eles têm que eu não tenho, né? E olha que a gente tem bastante coisa. Será que é só talento que eles têm a mais que eu não tenho? Não sei, não sei, mas vamos para o jogo, vamos para o jogo, é o seguinte, esse aqui é o Nerdow, ele tem, é um jogo de matemática, ele tem vários níveis aqui, eu, vamos começar pelo Mini, que é o mais simplesinho, pode ser? Pode, é. Mais fácil, mais fácil, só para a gente ver como é que é, é o seguinte, é tipo o termo, né? Não sei se vocês já jogaram, tem até propagandinha aqui, ó, de... Nosso patrocinador. Patrocinador aqui, paga nóis. Mas a gente vai, tem que fazer uma equação matemática aqui, deixa eu ver se eu consigo dar zoom, ó, aqui, ó, consegui. Tem que fazer uma equação matemática e tem que dar certo, então vamos supor aqui, ó, vou só colocar um exemplo, 2 mais 2 é igual, não dá, 2 mais 2 é igual a 4, não adianta, teria que ser... 0, 4. É, não funcionaria. Ó, Renato, faz uma aí só para ver se eles. 2 mais 8 é igual a 10. 2 mais, ó, o cara é bom, o cara, o Renato, o Alex, o cara já... Facilidade. Já, é... O cara já começou... Já é o melhor, já estou aqui pensando assim, caramba, como que eu vou conseguir jogar isso? Vamos lá, vamos explicar o jogo. O que acontece? Quando aparece roxo, significa que existem esses números, mas estão no lugar errado. E quando aparece preto, é que não tem. Então, agora a gente sabe que tem 2, tem 8, tem igual, mas nada está certo, não é mais. Se não é mais... Vamos pelo igual primeiro, Renato? Se igual não é aqui, deve ser aqui, né? Só pode ser aí. Só pode ser aqui. Pode ser uma coisa com menos, alguma coisa de 2 menos, tipo... O número grande... Pode ser. Isso. Bom, não é 1, não tem 1. O 2 não começa, vamos começar com 3? Não tem 0, é isso. Então vai ser o tipo... 34... Não, não tem jeito, não tem jeito. Então, é dividido, é dividido. É dividido. Tá, então já sabe que vai ser um dividido. É dividido por 2, vai ser para fazer uma conta fácil, pode ser? Não, não, dá 17. Mas aí vai dar 2 dígitos ali, pô. Não, não é essa, não é essa. Eu escolhi outro número aqui, ó, para dividir por 2. Se vai dividir por 2... Ó, então, por exemplo, para dar 9, põe o 9 ali no último, Max. Para dar 9. Para dar 9. Teria que ser 18. Mas 1 já foi. Então, 2 não é. Então, é mais do que 2. Tá. Não, pode ser... Não precisa ser 9, né? Se fosse dar 8... Mas eu estou fazendo... Eu peguei os extremos, você entendeu? Ah, entendi. Mas se fosse dar 8, teria que ser 16. Ah, também não dá, é verdade. Não dá. Entendi. Tem 1, 1, tem 1. Entendi. Então não é 2. Agora, vamos tentar com 3 e fazer o mesmo raciocínio. Tá. Para dar quanto? Para dar 9, teria que ser 27. Não pode porque tem um 2 ali. É. Tá. Mas podemos jogar só para eliminar número? Bora, bora. Vamos lá. Bora. Só para... A gente sabe que não vai ser, mas já vai... Ó. Já mostrou que tem dividido. Já mostrou que tem igual. E mostrou que tem 9. Apareceu 7 aí, ó. E o 9. Já... Agora ficou mais fácil, hein? Deve dar 7, né? Deve dar 7. Ou não? Não, nem obrigatoriamente. É... Agora... Vamos jogar aqui. É, 14 dividido por 7. Ah, não. Mas já tem 1, tem 1, tem 1, tem 1. Já é por 7. Não, por 2, né, caralho? Ó, o 4 pode ser que tenha ou não, né? Pode ser que tenha ainda. A gente não colocou 4, nem 5, nem 6. Põe ele no divisor, Max. Aqui, 4. Agora, o 9, então ali não pode ser 9. É, aqui não vai ser 9. Pode ser 2 ou 7. Mas se for 4 ou 8, pode ser, não pode? Mas faltam 3 números, já tem os 3 números. Então, se for 1, 4, tem que ser... Senão vai ter 2, 7 na hora. Ah, tá, tá. Verdade, verdade. Só pode ser esses aí. Claro, isso aqui pode repetir também, né? Então, isso seria 92 por 4 da... Tem calculador aí? Eu posso... É que eu tô meio sem mouse aqui. Deixa eu ver se eu consigo meter o calculador aqui. Ah, eu tenho aqui, ó. Põe aqui, ó. Vou botar aqui mais fácil na tela. É, mais fácil aí. Fala aí, qual que eu ponho? 92 dividido por 4. Dividido por 4. Isso aqui não é roubar, não, né? Isso aqui pode. 23, não daria. Então é maior. Esse divisor, ele é um número alto, Max. Então deve ser o 7. Ou o 9. Pode ser o 5 também. Mas daí não vai dar. 5 é múltiplo de 5, teria que ter outro 5. E vai terminar só em 0 ou 5. É, no 5 não vai ser. Porque se não teria que ter 2, já não funciona. O 6. 6. Ai, que número? Dividido por 6. É que tem 79. Não, não vai dar. 72, será? 72 dividido por 6. 12, não dá. Não. Cara, algo me diz que é o 9 no divisor. 9. Eu também acho que vai ser. Vai ser o 9. Vai ter algum número que se repete. Vamos no 9, porque o 9 vai fazer esse número baixo. É, exatamente. Então aí vai ser 72 dividido por 9. Que dá 8. Então vamos ver. 72 dividido por 9 e dá 8. Matou. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Gostei, gostei. Fácil, tranquilo, sereno. Quer tentar fazer o Classic? É o acima dele? É o acima dele. Ele tem uma casa a mais. Deixa eu dar um mais aqui, ó. Esse aqui é parecido. Tem uma casa a mais. Alex, comece aí. Fala uma equação aí. Só pra gente. Essa aí eu colocaria de vezes, viu? Ah, é a primeira. Pode ser. Fala qualquer número aí. É, 9. 9. Vezes? Ah, mas é 9 no começo não vai dar certo. Alex, pode ser qualquer coisa. É, porque se botar 9 vezes 10... O vezes não vai estar agora. Se botar 9 vezes 10 é 900. Mas também estou dispersando mão de zero, né? Tá, então. Só se fizer a regra matemática, né? Rola isso de primeiro divisão, multiplicação? Não? Aí é exato. Não, não, não. Só cabe 1. Não tem parênteses. Não, esse primeiro, Alex, é um chute, mas como o Max falou. Utilizar bastante números diferentes. Diferentes pra... É, tipo, 12 mais 34. Acho que não vai dar, né? Só pra gastar número. Também não vai dar, vai dar. Não, dá sim. Igual, né? Dá... 46. 46. Opa. 46. Vou ver, vou apertar. Bom. Olha aí. Achamos o 4. Achamos o igual. O igual. A gente sabe que é mais também. É, tem mais, é verdade. Se o mais não é aqui, o mais é aqui. Né? Ó, não tem 1, tem 3. Ó, então acompanhei, ó. 3. 3. Mais. Nossa, 3? Não, mas tem um 4 aqui. Então o mais não é aí. Ah, o mais pode ser aqui, né? Mas também não é a mesma, né? Ué? Não, porque faz o mais no meio. Faz o mais no meio. Gente, pode ser 2 mais, gente. Pô, deixa o mais aí, ó. Eu acho que o mais é no meio. Pode ser 2 mais. Ó, 3. Aqui não é. Aí não é, Alex. Pode ser 2 mais. Deve ser 2 mais. Aí pode ser 2 mais. 3 mais 4. 3 mais 4 já dá 7. Já dá 7. Tem que ser pelo menos pra dar 10. Tem que ser pelo menos mais 3. Ou mais. 3 mais... Ah, não, porque daria 10. É. 10 não pode. 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. 4 dá 11. 11 não pode. Se fosse 5, 3 mais 4, 7. 5 dá 12. 1 não pode. E se a gente usar só pra queimar 1? Só pra ver se tem 2 mais? A gente coloca isso mesmo. Qual que eu coloco, então? 8 aí. Não vai? Não dá? Deixa eu ver. 8 mais 4 é 12. Com mais 3, é? É... A gente... A gente não... Mas não pode ter o 1, gente. A gente não tá usando o 6, né? É. E o 6 não é ali, Max. É. Mas não podemos colocar só... Mesmo sabendo que tá errado, só pra descartar o mais? Pode, pode. Só pra ver se vai. Eu acho que ele não deixa 2 mais. Não deixa e não pode. Eu não deixo o 1 também. Então é um numerão grandão mais 4. É um numerão grandão mais 4. É, mas se for um número de 3 dígitos mais 4... Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ô, gente... Ou é uma... Tem que ter 2 mais ali. Pode ter, pode ter sim uma regra de sinal aí, viu? Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tá. Tá. Obrigado.